Chega, essa emoção não aguenta, filha da verga. Boa noite família, boa noite lá em casa, brincando, porque eu sou chaves, sou humorista. E eu sei que ninguém me conhece, ninguém me conhece por tempo, porque eu sou pobre. Mas eu vejo ultimamente muitas perucas em rua. Aqui na plateia muita peruca, como é que uma pessoa aqui em casa não come chá com chá, mas peruca é de 300 mil. Não pode, depois daquela emoção você viveu com peruca, nem de sofia, só de tirar peruca. Boca bem. Depois daquela nossa irmã que tá usando o próprio cabelo naturex, mas não dessa irmã do cabelo natural. Tu tá comendo a comida de casa pra fazer o cabelo. Azeite. Só que a sua macita vai engraçá-la. Vamos. Até me perdi na piada. Mas ali, falei do azeite que tá bom no cabelo, agora se nós ficarmos mal, já que vocês estão acabando a comida, nós vamos comer xampão amaciador, TCB. Mas uma coisa que eu gosto muito é que são os gavos. Eu gosto muito dos gavos, porque o gavos é o tipo de ser humano que tem sido próprio. E tem aquele tipo de gavos estilo vibratório. E tem aquele tipo de gavos tipo baterista pra fazer tocar no sítio. E, 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 e. E tem aquele tipo de gavos tipo serpente. E, 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 e. E é por aí, meu irmão, e é por aí, eu, 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 uma coisa que eu não consigo mesmo é conquistar, eu não consigo ter namorada. Já, mas não vou comer lixado com essa cena, tudo bem, minha cara não ajuda, mas não vejo, mas não vejo que tem homem que vai dar conquistar, meu Deus, homem que vai dar conquistar, tem goi de falar tudo, até mesmo que ele nunca fez, chegamos na moça. Olha, querida, sabias que eu que inventei o comprimido? Também, até para lá naquele que não conhece, sabe o significado, vou falar na moça. Olha, eu só no corpo, naquilo que tens, eu pude discernir que tu és um artefato que congestiona. E a burra também, ai, que lindos, tão românticos. É complicado, meu irmão, depois eu tenho lido e conquistei, conquistei, depois pode engravida, é complicado, porque o branco pode engravida, também o português, que ela é engravida. Ele chega assim já, a esposa já, ouve lá, meu. Quer falar contigo? Pois está muito se põe no trabalho dos outros, faz o seu trabalho, está lhe hora de dançar, espera. Então, o português, o português, está chegando assim, a mulher já, o português, está chegando no parça dela. Olá, meu pai, estou grávida, vai também, vou por vocês mesmo, vou ser pai, vai, que bom. O brasileiro, pedrinho, estou de mamãe. Ela, ai, que legal, você é meu papai, gente, quando eu te chamar galé, já vou morando com a negra vida, a esposa chega, Zeca, Zeca, e o Zeca também, é o que, também, Zeca, já passou três meses, não está passando, vai lá sumir. E nós vivemos assim, nós vivemos assim, nós vivemos assim, mas ver com a mulher não dava. Ô, chuchada, acabou, 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 tudo bem, como é que eu não te conheci até agora, vou explorar esse talento?